Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e hoje é o seguinte, é aquele grande dia da gente saber sobre jogos incríveis da geração atual de consoles, né? Até porque tem muita coisa insana pra jogar e entre tantas coisas insanas, a gente vai conferir os 7 jogos com gráficos sensacionais, ou melhor dizendo, os jogos mais realistas dessa geração. Se você curte jogos com gráficos impecáveis, vem comigo porque o vídeo tá apenas começando. Logo de início é hora de falar de um dos jogos de tiro mais realistas já feitos nos últimos anos, hein galera? Escape from Tarkov seria basicamente um simulador de tiros que se passa na Rússia. O game tem gráficos fantásticos, além de uma realidade impressionante no uso das armas e na customização de cada uma delas. Aqui você não tem retículo de mira pra ajudar, até porque na vida real você não teria, né? Escape from Tarkov é jogado em primeira pessoa, focado em um multiplayer bastante desafiador. Sendo o sexto jogo da franquia, Gears 5 se encontra em um mundo praticamente desmoronado. Jogado em terceira pessoa, você vai controlar Kate Dias, que foge pra descobrir a sua conexão com o inimigo e acaba ali descobrindo também um segredo cabuloso sobre sua própria vida. Você pode até não concordar, tá? Mas se você já viu o Gears 5 andando em um PC com gráficos na sua máxima qualidade, é realmente algo extraordinário. E faz jus entre os jogos mais incríveis dessa geração. Em seguida temos o vislumbre impiedoso de Ghost of Tsushima, que traz a história de um samurai chamado Jin Sakai, onde a sua missão é proteger o seu povoado contra a invasão mongol, que promete exterminar todos da ilha. Eu confesso que no início o jogo teve muitos bugs e bastante momentos que deixam o jogador frustrado, galera. Mas como o foco do vídeo é gráfico sensacional, Ghost of Tsushima nunca poderia ficar de fora dessa lista, mano. Até porque quem apreciou o mundo maravilhoso do game sabe muito bem do que eu tô falando, tá galera? É simplesmente espetacular. Logo depois temos um dos jogos mais impressionantes dos últimos tempos, quando tratamos de realidade nos jogos. Microsoft Flight Simulator tem tido uma atenção grandiosa nos detalhes e principalmente na sua realidade com a conexão do mundo real. Aqui você conta com mais de 2 milhões de cidades pra explorar, né? E mais de 40 mil aeroportos do mundo real. Tudo isso com gráficos de cair o queixo, mano. Se você jogar isso com as configurações máximas, é muito fácil você não reconhecer isso como um jogo, mas sim como realidade. Microsoft Flight Simulator é simplesmente extraordinário. Falar de realismo e de detalhes gráficos incríveis e não citar The Last of Us Parte 2 seria uma falha enorme, hein, galera? Jogado em terceira pessoa, a gente vai continuar a história complicada da Ellie, que agora tá em busca de vingança contra todos aqueles que causaram dor pra sua vida. Além de uma história incrível e uma dublagem sensacional, The Last of Us 2 é um jogo que te deixa facilmente impactado em certos momentos. Não só pela sua narrativa, né, mas por compartilhar tamanho realismo em diversos momentos. Eu fiz um vídeo onde a gente se depara com detalhes impecáveis que vimos no jogo, que muitas vezes parece mais realidade. Se quiser depois, dá uma conferida que vai estar disponível aí no card pra vocês. Logo depois, temos um dos jogos mais impressionantes também dos últimos tempos, tá, galera? E gráfico realista que é só mais um entre os ingredientes perfeitos de Red Dead Redemption 2. Dessa vez, o game traz Arthur Morgan, um impiedoso servo da gangue dos Vanderlind, que por sinal também pode ser um homem pacato, só depende de você, tá? E nesse mundo de Red Dead Redemption, o jogo traz uma física impecável, não só em questões gráficas, como também sobre climas e sentimentos físicos do personagem. Além do mais, Red Dead Redemption 2 tem sido um dos jogos mais diversos, quando se trata de biomas e vida animal. O jogo já é bonito nos consoles, mas quando você coloca isso aqui em um PC com tudo no Ultra, aí sim, mano, fica absurdamente incrível. Pra finalizar, temos um jogo que, infelizmente, a galera se encontra em desgosto do mesmo, pela falta de atenção que o game se encontra, tá? Mas de uma coisa, você não pode negar. Battlefield V continua com gráficos impecáveis e agora com uma jogabilidade um tanto quanto mais acelerada do que de seus predecessores. Além disso, você joga no principal conflito da Segunda Guerra Mundial, com um foco maior nas batalhas menos conhecidas da guerra. Pois é, galera, a geração atual de consoles trouxe muitas obras de arte que, em muitas vezes, mano, a gente mais aprecia do que joga de tão bonito, né? E se você não sabe, existem outros jogos impecáveis também, além desses, como Death Stranding, Call of Duty Modern Warfare, Uncharted 4 At Thief's End, The Witcher 3 Wild Hunt, Forza Horizon 4, Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, God of War, Control, Doom Eternal, Marvel Spider-Man, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 7 Biohazard, Half-Life Alyx e vários outros, tá, galera? Lembrando também que se você tiver alguma recomendação para compartilhar com a gente, já deixa aí nos comentários também. E, claro, se puder, já fortalece o vídeo com um likezão grandioso, caso você gostou, tá? E não esqueça de se inscrever também para ficar antenado de todas as novidades por aqui. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!